Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal Bubbles, para mais um vídeo aqui no canal, e dessa vez pessoal a gente vai jogar o game My Little Universe, disponível aí na Play Store, se você gostar já sabe, é só correr lá e baixar que o jogo é totalmente grátis, e vamos lá, vamos experimentar então este jogo, estou aqui no começo, não joguei ainda, primeira experiência aqui com vocês, primeira vez jogando, vamos ver como que joga, vamos descobrir aqui juntos, vamos lá, então vamos movimentar aqui o nosso personagem, já descobrimos que se chegar perto aqui ele vai fazer alguns serviços, alguns trabalhos ou algo do tipo, bom aqui não está dando efeito né, porque ele precisa do nível 2, como está mostrando na tela aqui, vamos dar uma mexida aqui para ver nas configurações, o que que tem né, vamos aqui na configurações, aparecer o joystick joystick, aparecer o joystick na tela né, mostrar objetivos, vamos ver se tem português, será que tem? Italiano, português, português de Portugal aqui, mas já está valendo, vamos lá então ele reinicia novamente né, bom, apesar de a gente ter colocado em português, ele ainda está em inglês aqui né, mas enfim, vamos lá aqui tem um quadrado aqui, vamos ver o que significa isso aqui Ah tá, tem que ir nas árvores então que ele vai fazer a derrubada aqui das árvores Beleza, deixa eu ver aqui no pack o que que tem O que que é isso aqui, madeira, moedas, que é dinheiro né, dinheiro, ué, cresceu de novo as árvores ali Será que para cá tem alguma coisa? Vamos ver se tem alguma coisa para cá, ah não, oita, tem a tubarão ali, tem não Ah tá, se você vir aqui ele joga as madeiras, ah entendi Então a gente tem que ir no quadrado com as madeiras ali né, para ele jogar as madeiras ali Ah beleza, então já descobrimos o que que tem que fazer aqui Precisa de 50 ali né, já temos 195, acho que então já vai aumentar aqui Ah rapaz, preciso de 75 Ah já temos aqui ó, já dá para aumentar, vamos ver Vamos ver o que é isso aqui E ele transforma Vamos ver o que ele vai fazer aqui Vamos ver o que ele vai transformar as madeiras em madeira bruta Vai fazer ali as madeiras quadradas Ah tá, então a gente tem aqui, tem que vir aqui para fabricar mais né, vamos lá Beleza, madeira a gente consegue aqui, tem com abundância Vamos deixar fabricando lá as peças Deixa eu ver se consigo colocar um Vamos lá Vamos pegar aqui né, as madeiras Acho que não preciso pegar não, acho que ele já fica ali no inventário Ah, opa, temos aí um inimigo Vamos lá Agora aqui a gente vai precisar de um outro Isso daqui será que é pedra Isso aqui é pedra Então isso aqui é pedra Para a gente aumentar aqui Preciso de pedra Preciso de pedra Vamos pegar as pedras aqui então Tem mais aqui Beleza Beleza Aumentando, vai aumentando Pouco a pouco ele vai Pouco a pouco ele vai 11 de 25, 4 de 20, vamos pegar mais aqui né É um joguinho bem simples, mas até que é bacaninha Tchau 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 Zerou tudo né Olha que agora vai enfrentar ali o Música Bom, enquanto der vamos Beleza, vamos aumentar aqui Ah não, aqui ele precisa de Acho que ele precisa de madeira aqui, né Vamos lá fabricar madeira aqui Agora a gente já sabe que tem um local de fabricação Música Posso colocar um pouco mais aqui, né 177 Ah, dá pra fazer tudo de uma vez só, será? Aí Música As madeiras são fáceis de pegar aqui Beleza, vamos aumentar pra cá Aê Então tá aí, rodou um anúncio aí já, né Como vocês puderam ver Infelizmente é um jogo que roda o anúncio ali Enquanto você tá jogando no meio do jogo, né Hoje em dia é até meio difícil Jogos que não fazem isso Vamos ver, temos que cortar mais madeira Beleza, vamos vir pra cá Beleza, vamos vir pra cá Surgiu aqui um Um novo instrumento aqui Um novo instrumento aqui Beleza Beleza O que será que a gente tem que colocar aqui pra ele O que será que a gente tem que colocar aqui Pra ele fabricar essa espada que será O que será que a gente tem que colocar aqui Pelo jeito aqui Pelo jeito aqui agora não está aumentando mais, né Vamos lá Vamos encarar Vamos encarar esse Do end aqui Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui agora Ah, tá Vou aqui pra aumentar é difícil, hein Preciso de três coisas 30 de 30, 30 de 150 Tem as moedas aqui, né Vamos ver pra cá, então Vamos lá Vamos lá Uma pra desbloquear mais uma O que será que é isso daqui Ah, que se negocia Entendi Negocita Tô com demais Vamos precisar disso aqui mais tarde Acho que a gente vai precisar Opa Cai dentro da água Tá ficando grande espaço aqui, hein Ah, que dá pra negociar ouro Cinco moedas de ouro Enquanto isso Vamos derrubar mais árvores Pra gente conseguir mais Matéria-prima Ainda bem que as árvores Há bastante madeira Vamos ver o que tem mais pra desbloqueio aqui Ah não, aqui já é outra coisa Vamos ver Acho que agora só com madeira Acho que não vai desbloquear mais nada, hein Vamos ver Tem outro Ah tá, tem mais um aqui Beleza, mais um aqui Apareceram coisas novas Acho que agora ele não vai dar Porque só temos 35 Vamos derrubar mais um pouco aqui Que vai aparecendo Vamos ver Ah, o lugar do ouro, hein O lugar de você coletar ouro Ah, agora tem um tempo, né Pra ele recarregar ali Vamos ver o que tem aqui Ah, precisa de barra Acho que é barra de ferro isso aqui Vamos ver Vamos ver aqui Aqui que a gente está precisando da barra de ferro Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui 93 É, agora vamos Desbloquear aquela área ali Eu tinha mais Mas acabei gastando em outras coisas Imagino eu 45 60 60 87 87 Oitenta e sete. Oitenta e setenta e cinco, quer dizer, agora não é setenta e cinco mais, agora é vinte e um de setenta e cinco. Vou ter um novo, uma nova pedra ali. Beleza, vamos lá. Dá pra ficar aqui só esperando as pedrinhas crescerem de novo. Ah, toda vez que eu mato um duende ele me dá uma barra de ferro. Beleza, vamos ver se desbloqueio agora. Desbloqueou. Agora ele não dropou barra de ferro não. Mais um duendezinho aqui. Nem vi que ele dropou agora. Nem viu que ele dropou. Vamos ver. 102 pedras, vamos ver se já abre. Ah, é preciso de duzentas. Tá, então vamos conseguir essas duzentas. Vamos conseguir essas duzentas. Tchau. 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 Agora dá, hein? Agora dá, vamo ver aqui. Beleza. Boa, agora surgiram dois duendes aqui. Ah, mais uma mina de ouro. Vou pegar o ouro, então. Tinha um lugar aqui que a gente depositava esse ouro aqui. Acho que é aqui. Falta as barras agora. 20 barras. Então aqui a gente fabrica as barras, né? Ô, louco! Espertão. Aproveitando enquanto eu tô. Precisa de 20 barras. E esse daqui, o que que é? Ah, ele precisa de 35 barras aqui. Entendi. Tchau. 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 De mais 10 Vamos lá Ah, até para Colocar um pouquinho mais Porque a gente vai precisar mesmo Depois, então Vamos precisar fazer O upgrade na picareta, né Upgrade na picareta Antes, vamos derrubando aqui Vamos ver aqui Acho que agora aqui já dá para a gente Aumentar aqui Aê Nossa, a gente já dá aqui Para fazer o upgrade no machado A gente nem pegou o machado Vamos ver o que mais tem por aqui Agora tem uns pinheiros aqui Só que eu preciso do Preciso evoluir minha Minha picareta, né Para evoluir a picareta Preciso de 15 madeiras Vamos lá, vamos produzir Não, as madeiras já tem aqui, né Tenho 20 Preciso de 10 barras de ferro É, eu só tenho 5 pedras aqui Então vamos Então vamos Beleza Beleza Ah, mas eu já tenho 35 Ah, não tem 35 35 de cada Vamos produzir aqui Beleza Agora vamos lá Aqui nas madeiras, né A gente fazer Mas eu preciso É Preciso cortar as árvores primeiro Aproveitar que a gente está aqui Vamos pegar um pouco de ouro Beleza 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 Tá 35 35 Ah, mas eu preciso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Construir a refinaria da espada Acho que é aqui, né? Não, rapaz, não era aqui não Não é Não dá pra saber se é do lado de cá ou do lado de cá agora Uma hora a gente vai descobrir Uma hora a gente descobre Uma hora a gente descobre Vamos ver agora É, não era aqui Uera Ah, é aqui Vamos lá agora Preciso de 50 ouro Ah, então a gente já tem ouro Olha só Encontrar mais Encontrar mais Azurites Então vamos lá Ah, ele luta com a espada, né? Ele luta com a espada agora que eu percebi Ainda bem que a gente não precisa trocar manualmente Troca sozinho É, não é? Tchau, tchau. Precisa de mais madeira. A musiquinha é bem calma. Bem calminha. É, agora deu uma pausinha. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos desbloquear aqui o caminho. Vamos desbloquear aqui. Começou novamente a musiquinha para acalmar os nervos. Vamos desbloquear. Vamos desbloquear. Vamos desbloquear. Vamos desbloquear aqui. 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 Vou pegar mais um pouco de azulite aqui. Vamos lá, mais azulite. Vamos lá, mais azulite. Mais azulite. Surgindo 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 mais azulite. 180... 188, 190, beleza. Vou voltar lá. Ah não, não é pra cá não, é pra lá. Aê! Opa! Parece que surgiu um inimigo aí. Ou não. Ah não, não é inimigo não. Preciso de ouro aqui. 377. Deixa eu ver o lugar que tem mais ouro aqui. Tinha uma mina de ouro aqui. Acho que é pra cá. Aqui. Beleza. Só conseguimos 63. Vamos lá na outra pra ver. Aqui nem deu tempo ainda, eu acho. 47. Mas enquanto dá o tempo ali, vamos cavando aqui. Um pouco de pedra. Vamos ver se já deu. 29. 29. Tempinho que não passa, hein? Agora põe, não é possível. Aí. 126. Acho que não vai dar ainda, hein? Ah, deu. Ah, deu. Chegamos no lugar que tem mais pedras. Será que é por aqui mesmo que a gente tem que ir? Se bem que por aqui também... Tem um lugar ali que a gente tem que desbloquear. Que é pra cá. Que é isso daqui. Não tem recurso suficiente Beleza. Nossa, só para mudar o personagem? Só para mudar o personagem. Bom, passamos de uma hora de vídeo. Acho que o nosso recorde de gravação de vídeo. Vamos ver se dá para fazer mais alguma coisa aqui, senão a gente já encerra. Não precisa de mais pedras. Deixa eu ver quantas quer. Acho que 120 dá, 130 dá. Vamos lá. Conseguir então 130 aqui, a gente vai lá e qualquer coisa a gente já encerra. Aproveitar para pegar um pouco de ouro aqui, a gente não sabe quando vamos precisar. Ah não, deixa eu ver. 75 90 107 101 117 123 132 Beleza, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Tá aqui. Opa, surgiu um inimigo aqui, louco. Tá preciso de mais agora, né? Para continuarmos aqui a jornada. Bom, pessoal, é isso aí então. O vídeo já tá muito extenso, passamos aí de uma hora de vídeo. Tá joguinho aí bacaninha. Embora tenha alguns anúncios no meio do jogo, né? Como vocês podem ver aí, ó. Na Play Store, basta pesquisar aí que vocês vão conseguir instalar no celular de vocês. Por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.